Pois é! O vídeo de hoje, eu não sei o que é o vídeo de hoje Eu só sei que hoje eu tô me sentindo meio adulta Uma adulta muito jovem, uma jovem muito adulta Eu tô nessa transição entre ser adulta, velha E ser adulta, jovem Velha não, né? Velho eu acho velho, mas não sou velha, né? Tô nova ainda, né? E hoje eu tava estendendo roupa aqui Aí eu pensei, cara, eu vou terminar de estender a roupa inteira Pra eu colocar todos os meus tênis pra lavar Tipo, sou uma adulta adulta Porque eu uso tênis e eu uso, tipo, muito tênis Aí foi onde eu percebi Que eu realmente sou uma adolescente ainda Gente, olha quanto tênis branco eu tenho Tá encardido os tênis, né? Por isso que eu tenho que lavar Mas olha isso Tá aqui, esses tênis aqui, ó Esses alçares que estão encardidos Eu uso pra ir em lugar que eu posso realmente sujar Porque eu só uso tênis branco Então, tipo, não dá pra ir com um tênis, tipo, assim Ou um tênis assim Num lugar que vai sujar, né? E mostrar como eu lavo meus tênis brancos Mas eu quis gravar hoje pra vocês Quando eu era mais nova Eu não tirava os cadarços pra lavar meu tênis O que acontece? Principalmente no alçar Que eu tenho um monte, né? Esse negocinho aqui, ó Esse ferrinho aqui Ele oxida e deixa preto Tá vendo aqui? Então, se ele ficar muito perto do tecido Tipo, muito perto do tecido Com o cadarço Ele vai ficando preto E nunca mais sai E, tipo, tem que lavar sem Olha, meu Deus, que sujeira Enfim Tem que tirar e lavar sem Só que daí eu tava pensando aqui Tava pensando aqui comigo Eu vou tirar o cadarço de todos os meus tênis Pra colocar esses cadarços de novo Misericórdia Alguém aí? Quer me ajudar? Vocês claramente vão falar A Bruna mais lavar tênis Na máquina de lavar estraga Estraga não estraga Se você souber lavar Estraga é meio pouquinho, né? Óbvio, né? Mas, gente, ó Depois que você cresce Não tem mais ninguém pra lavar seus tênis Não que meus pais lavavam pra mim Não lavavam meus tênis Mas, assim, ó Tinha mais tempo pra lavar Tinha menos tênis E, quando a gente é adolescente A gente não tá nem aí Se o tênis tá limpo ou não A gente sai com o tênis sujo E, né? Mas, quando a gente cresce A gente não tem tempo A gente tem mais tênis, né? Porque o pé para de crescer Então, a gente tem mais Uma coleção maior de tênis E a gente não gosta de sair com o tênis sujo, né? Porque parece que a gente é sujo Então, a gente vai se adaptando aí na vida E é o jeito que sobra pra eu fazer, né? E é isso, gente Eu vou compartilhar aqui com vocês Quem se identifica aí Quem faz isso também Comenta aí nos comentários Quem tiver dica também Pra passar pra galera Vai compartilhando aí, beleza? Se for uma dica muito legal Quem sabe eu não faça um vídeo testando E compartilhando com vocês Eu uso, gente, dois baldes Também eu coloco em um só as palmilhas Nossa, gente Essa palmilha já tá... Olha isso aqui, Jesus amado Eu guardo todos os meus all-star, gente Não consigo me desfazer E em outro, todos os cadarços E aí eu vou encher de água até cobrir E colocar sabão em pó e deixar de molho E aí fica assim Ai, gente Só eu que não tenho força pra fechar essas torneiras Fecha Pronto Ficou assim E aqui ficou assim Aí depois eu tenho que ficar fazendo... Nossa, eu acho que eu vou passar uns pra cá A gente limpa aqui assim, né? Bem dona de casa Limpa na camiseta Eu vou colocar os tênis E eu vou mostrar depois pra vocês Como que eu fiz, tá? Ó, gente Fica assim Ele fica todo virado pra fora Depois os que não lavar direito E que eu uso mais Eu lavo no tanque Pra tirar o grosso Tipo a sola, assim, sabe? Que não sai tão bem Mas os que eu uso, tipo Pra sujar mesmo Eu acabo nem limpando Aí eu jogo detergente neutro Que ajuda muito a lavar o tênis E sabão em pó Aí eu ligo a máquina E coloco Modo sujeira pesadíssima Gente, quem faz um monte de coisa durante o dia Me fala como vocês não tem vontade de deitar e dormir Tipo, porque eu tenho muita dessa vontade De tipo, ó, eu fiz muita coisa Meu corpo tá cansado Eu mereço tirar uma soneca agora Ou assistir um pouco de seriado Sabe? Quem tiver dicas aí Quem deixou você su... Maggie Ai, que coisa amagotosa Tá, minha vida Tama arrumada Tama dela arrumadinha Bom, gente, ó Eu arrumei aqui meu escritório Coloquei meu notebook pra carregar Que nem é preciso editar vídeo pra vocês Aqui fica as minhas maquiagens Nosso tênizinho Lata de molho agora, ó Molho Molho curto Muito bom Tem que deixar de molho mesmo Porque senão Não lava Nossa, mano Saudade da época que Eu não fazia nada Agora a gente tem que lavar a louça Hoje eu fiz almoço aqui em casa Porque minha mãe tá doente Então eu tive que ajudar ela aqui Eu vou lavar a louça E depois que eu lavar a louça Eu vou assistir um pouquinho de seriado E depois eu vou editar vídeo Pra postar amanhã Então eu não tô tão atrasada Nas minhas coisas Essa semana Gente, eu não sei Mas eu acho que eu tô mexendo Tô colocando a mão no áudio Então se o áudio estiver meio doado Me desculpem Eu vou providenciar Um suportezinho Pra gravar vlog Porque eu gravo com uma câmera Bem grande e pesada Então só segurando com a mão Não tá dando Então assim Pra eu ter money Clica no gostei Comenta e compartilha o vídeo, tá? Ou só se inscreve no canal Mas me ajuda de alguma forma, tá bom? Essa é a imagem que um adulto gosta de ver A pia limpinha, sem nada Meu Deus Eu tô muito feliz Louça lavada, cama arrumada, escritório organizado Roupa estendida Tênis lavando É hora de colocar as lentes de contato E assistir um pouquinho de seriado E ainda é 1h44 Que beleza Dá pra assistir uma hora de seriado Essa fofura Olha isso, gente De Deus Gente, olha a visão do paraíso Olha a visão do paraíso O brigadeiro que eu fiz há um tempinho atrás Mas eu vou comer esse brigadeirinho aqui Gente, piquei uma banana Tem um restinho de brigadeiro E é isso que eu vou comer Dentro do meu seriadinho E é isso que eu vou comer